Se você tem aquelas olheiras de panda, esse vídeo é pra você. Tchau, olheiras. Então, três cremes pra área dos olhos por menos de R$70. Então, o primeiro deles é esse aqui da Revitalift. Esses cremes vão ajudar no clareamento da sua olheira, na melhora das rugas finas e também na melhora da flacidez. Mas é claro, se você quiser um resultado mais rápido, você deve associar aos tratamentos estéticos. Pra você ter um bom resultado do creme, você deve usar no mínimo 3 a 4 meses, todos os dias, duas vezes ao dia, de manhã e de noite, daqui pra cá, daqui pra cá. Então, o primeiro é esse Revitalift da L'Oreal. O segundo é o creme Nivea Q10, tá? Que tem coenzima Q10, anti-sinais, que ele já vem com o aplicador próprio pra área dos olhos. Então, é passar daqui pra cá, daqui pra cá. E o terceiro, pra área dos olhos, é esse do Secreta Cure, também específico pra área dos olhos, que vai ajudar no clareamento da sua olheira e também na prevenção de rugas e linhas finas e de expressão. Então, se você quer ir prevenir e tratar as rugas e linhas finas de expressão com um valor excelente de custo-benefício, estão aí três produtos que já pode começar a usar hoje mesmo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que tem as olheiras aí de panda e quer melhorar essas rugas e essas olheiras. E até o próximo episódio!